O que hei de fazer, eu tão nova e desamparada Quando o amor me entra de repente pela porta da frente E fica a porta escancarada Vou te dizer, a luz começou em frestas Se fores a ver, enquanto assim durares Se fores amada e amares, dirás sempre palavras destas Pra te ter, pra que de mim não te zangues Eu vou te dar, a pele e o meu cetim Coração carmesim, as carnes e com elas sangues Às vezes o amor, no calendário, no outro mês é dor É cego, surdo e mudo Às vezes o amor, no calendário, no outro mês é dor É cego, surdo e mudo E o dia é tão diário disso tudo E se um dia a razão, fria e negra do destino Deitar mão, a porta a luz aberta Que te deixe liberta e do pássaro seu sotrino Por te querer, vou abrir em mim dois espaços Pra te dar, enredo ao folhetim A flor ao teu jardim, as pernas e com elas braços Às vezes o amor, no calendário, no outro mês é dor É cego, surdo e mudo É cego, surdo e mudo Às vezes o amor, no calendário, no outro mês é dor É cego, surdo e mudo E o dia é tão diário disso tudo Mas se tudo tem fim Por que dará um amor, guarida? Mesmo assim, da príncipe ao começo Se morrer e só te peço Da morte volta sempre em vida Às vezes o amor No calendário, no outro mês é dor É cego, surdo e mudo Às vezes o amor No calendário, no outro mês é dor É cego, surdo e mudo E o dia é tão diário disso tudo Às vezes o amor No calendário, no outro mês é dor É cego, surdo e mudo É cego, surdo e mudo Às vezes o amor No calendário, no outro mês é dor É cego, surdo e mudo E o dia é tão diário disso tudo É cego, surdo e mudo E o dia é cego, surdo e mudo É cego, surdo e mudo É cego, surdo e mudo